Salve rapaziada, Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Talvez esse seja um dos últimos vídeos que eu gravo aqui no meu apartamento, porque eu estou me mudando. Pois é galera, estou me deixando este apartamento aqui que me deu muita alegria e estou indo morar em outro apartamento. Então eu vou ter que empacotar todas as coisas, todas as tralhas e vou lá buscar umas caixas agora, senão não vai dar para empacotar tudo. Mas é isso aí, uma pena porque eu gosto muito deste apartamento, é muito a minha cara, é isso aí né, tudo tem um tempo. Então chegou a hora da gente se mudar. Para fazer a mudança pessoal, peguei emprestado uma Montana Combo, porque o ninho vocês sabem é meio pequeno né, despertado e afrontir, está com problema na embreagem, eu estou fazendo manutenção, ela está na oficina. Então peguei a Montana Combo aqui, capotinha, vai ser filé e vou conseguir botar tudo dentro, fazer a mudança numa só viagem. Bem espaçosa a Montana então, vai ficar tranquilo para botar as coisas. E galera, se vocês acham que o ninho com escada no teto é um carro rápido, pensa essa Montana com esse design, olha só galera, essa capota. Parece a frente de um trem bala mano, um design aerodinâmico, um negócio de outro mundo. Peguei algumas caixas aqui. E a gente tem bastante coisa para empacotar. Tudo isso, tudo isso, meu Deus do céu. Meus carrinhos tudo, vou ter que empacotar tudo. Meus quadrinhos. Vamos começar pelos livros aqui que são pesados para caramba. E vai no fundo da caixa, é mais tranquilo né. Meus jogos. Ai ai. Nunca mais vou jogar isso aqui, mas quem disse que eu consigo jogar fora. Meus copinhos colecionáveis. Tem que cuidar para não quebrar né. São muito frágeis. Eu vou botar na caixa aqui, mas estou com medo que eu não peguei jornal. Finalmente achei a utilidade para tanto pano de louça. Pronto. Embaladinho. Com segurança. Contratei uma ajudante aqui agora. Pegar os carrinhos. Esses tem que pegar com muito cuidado. Porque são valiosos. Toma cuidado. Pega com carinho. Estou pegando com carinho. Carminha de paintball. Também é muito legal. Vou levar ela. Já quer levar alguma coisa? Ai. Não, não é Bruno. Já me ajudava com o latão né. Onde é que vai levar isso? Vou levar. Mas Bruno, não tem onde botar isso. Será que tem? Não tem. O latão eu vou levar. Bruno, não tem onde botar. O latão eu vou levar. Ah, não tem onde colocar. A gente acha algum lugar. Chega, sério, não tem como. O latão eu vou levar. Não tem onde colocar. O latão leva. Meus quadrilhos. Muito cuidado. Muito cuidado. Eu inventei de colocar dupla face atrás deles. Para eles ficarem direitinhos. Olha o que aconteceu. Ficou um rombo na parede. Droga. Vocês devem estar se perguntando né. Para onde é que eu estou indo? Por que eu estou me mudando? Na verdade pessoal, eu estou indo morar lá em Balneário Camboriú. No meu apartamento lá. Justamente porque eu vou focar mais agora no YouTube. E vou dar mais atenção para o canal. E também para o drift né. Como o meu carro fica em Balneário Camboriú. A oficina fica em Balneário Camboriú. A pista de treino fica em Balneário Camboriú. Fica muito ruim ter que todo final de semana se deslocando. Eu estou dividindo meu tempo. Entre gravar e tudo mais. Então ficou muito corrido. Então agora eu estou vindo morar aqui. Então eu estou me mudando para lá justamente por isso. Poder me dedicar mais. E espero que vocês gostem da novidade né. Já que vai ter mais vídeo aqui no canal. Agora eu vou dar uma olhadinha nas minhas roupas. O que que eu vou levar? O que é isso? Isso era um protetor para o banco do 350Z. É uma capa para o banco. Esse aqui tinha que ficar aqui ó. O que que é isso aí? A roupa de fritz. Ah minha roupa de fritz da October. Que isso? Que? Não foi tu que me deu? Não. Que que é isso aí? Não foi eu que tu me deu? Não. Só seu. Achei que foi tu que me deu. Você é um negócio nem de eu choro. O que que é? Uma balaclava. Ah isso é para quando eu fazer os meus assaltos? Não, não. Não, não. Bruno. Tá meio torto aqui. Olha, e se eu botar essa balaclava com um... Ai Bruno. E esse chapéu de russo aqui? Fico com um terrorista russo. O que que tá achando amor? Não vulha. Por que? Não vulha. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Descobrimos uma coisinha já para a gente fazer uma futura pegadinha com ela. Ela tem medo de assaltante, acho. Então essa é a caixa das minhas coisas e essa é para doação, certo? Certo. Esse coração vai onde? É o inferno. Por que? Cadê a outra parte? Só seu. Cair embaixo da cama. Só seu. Joga fora. A balaclava também vai aqui, né? Não, a balaclava não. Mas eu gosto dela. Mas não vai usar. No frio eu uso. Não tem frio para isso no Brasil. A balaclava não. Não, não. A balaclava não. Essa aqui vai, né? O que é isso? Um bluizinho. Vamos fazer um montinho, vamos pensar. E essa aqui? Essa aqui eu gosto. É tribal, assim, ó. Acho legal. Eu gosto de regatinha. Você está na moda na Califórnia nos anos 80? Não. Que mal. Essa não. Está doar? Está doar? Não tem medo da morte, né? Não tem medo da morte. Coloca isso aqui. Coloca embaladinho, plástico. Coloca com plástico. É uma regata, não, né? É uma camisa de Nürburgring. É, eu percebi. Proteja ela. Coloca um plástico por cima agora. Não. O que é isso? Uma camisa. Tá, é minha isso, eu acho. Não. Ah, Bruno, olha isso aqui. Fala sério. Olha que quantidade de roupa que tu já colocou aqui na caixa de doação. Caiu. Não, eu gosto desse aqui, tá? Fez parte da minha infância. Mas ela tem dois lados, olha só que legal. Amor, na oitava sério, ela era mó bonita. Vou botar aqui. Se tu pegar isso aí, tu vai andar junto com o coração e com a pessoa que te deu, porque deve ser da mesma época. Não, é um pouco antes. Nossa, essa aqui é mamãe. 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 É, você tá um pouco velha também. Mamãe. Mamãe. Esse aqui eu vou usar essa semana aqui, ó. Tu vai ser pro baier. Nunca usei isso aqui na vida. Amor, nem pensar. Essa camisa não joga fora. Essa aí é igual a do Silvio Santos. Por isso mesmo? Eu gosto do Silvio Santos. Não, isso aqui é horrível. Amor, isso aí não é baile fantasia e você faz sucesso. Ai, no baile fantasia faz de frizz. Não, não, não. Se eu quiser um dia fingir que eu sou gringo, aí eu tenho essa camisa. Pode deixar aqui. Deixa aqui. Não, é muito grande isso aqui pra ti. Deixa aqui. Toma. Não. Sai. Isso é pra... Não. Então isso que sobrou de roupa, isso é pra doação. Ou seja, eu vou doar mais coisa do que eu vou ficar. Então empocotamos quase tudo aqui. Deu uma pilinha de caixa. E a gente vai ter que fazer mais de uma viagem. Porque tem muita coisa. Não sabia que tinha tanta coisa aqui em casa. No final, acabou caixa. Mesmo assim, ainda tem o meu simulador. Tem um latão de óleo que não vai caber. Essas coisas a gente vai ter que levar depois. A TV, por exemplo, também não vai dar. E o piano também. Não vai dar pra levar o piano ainda. Então a gente vai ter que fazer mais uma viagem. Agora a gente vai carregar tudo no carro. Vamos trabalhar? Vou ter que fazer tudo sozinho. Opa, acho que é essa aqui. Era o copinho, eu acho. A coisa que quebrava. Fazer drift. Que dó da minha prateleira sem nada vazia. Meus quadrilhos. Fora e bora. É isso então galera. Já trouxe tudo aqui pra cima. E esse aqui então é o apartamento que eu vou morar daqui em diante. Muitos de vocês já conhecem o apartamento aqui na praia. E uma coisa que eu esqueci de falar é que o outro apartamento lá ele tá à venda. Eu fiz um anúncio já e tal. Então se vocês tiverem interesse em comprar, o link vai tá aqui embaixo. Eu nunca fiz anúncio de imóveis. Então às vezes eu acho que até sou um pouco sincero assim com as coisas. Mas isso é isso né. Se quiser só dar uma olhadinha, curiosidade. Tá lá. Tá. E agora então tem tudo isso pra tirar das caixas. Colocar nos quartos. Organizar tudo. E vida nova que segue. Galera então esse foi o vídeo de hoje. Quis compartilhar essa novidade com vocês. Como eu falei, a ideia dessa mudança é pra eu conseguir focar mais nos vídeos aqui do canal. Pra eu ter mais tempo pra conseguir produzir um conteúdo legal pra vocês. Então espero que vocês gostem dessa novidade e fiquem ligados aí no canal. Porque daqui em diante muita coisa vai mudar e vai ter muito mais vídeo. Vou ter mais tempo né. Vou conseguir criar uma coisa melhor. E é isso aí. Vídeos novos em breve aqui no canal. Não esquece de dar o joinha né. E se inscrever aí pra ficar ligado em tudo. Eu sou Bruno Bar. Vou ficando por aqui. Valeu! Tchau!